Estou aqui no deck Olha aí Show de bola, né? Parado lá, ponto Ponte Houve um grave acidente lá Galera, dentro de já também Mais uma vez Feliz Natal Foi ontem Dia 25 Feliz Natal, um próspero ano novo Que Deus abençoe A cada um de vocês E livre de todo o mal Tá beleza? Esses são os meus sinceros votos Eita A idade está chegando 45 anos A idade está chegando, as pelanquinhas começam a aparecer Não tem jeito não Não tem jeito de esconder Tá bom, graças a Deus Olha aí galera Vou chegar aqui agora no deck Aqui tem vários decks Né? Esses decks Estavam inutilizados Só que depois que o novo prefeito tomou posse Aqui da prefeitura Aqui da prefeitura Que é o Jones Jones, empresário O grande Johnny Prefeito de Tubiara Johnny da Palmovi Tomou conta Passou a tomar conta Posso aqui Fiz aí Começou a fazer uma melhoria para a cidade Top Ficou no chique E vai melhorar mais Eu creio Né? Eu creio Vai melhorar mais Só que a população também precisa ajudar Né? Porque fazer E começar a destruir Também não é legal Né? Depois não vai culpar Vai aí ficar culpando É... Ah, o prefeito não faz nada O prefeito não faz nada Faz Isso aqui, ó Né? Não tinha Olha aí Ele fez E aí, ó O que que estão fazendo? Tá vendo? Estão fazendo é isso, ó Complicado, hein? Complicado Tem que tomar vergonha na cara E... É... E passar e ajudar Né? Ajudar a organizar a cidade Não destruir, ó O vândalo O vândalo É... É complicado Olha lá Olha que maravilha Vamos agora falar Sobre isso aí, ó O lazer Aí, ó Chegou a tarde Aí a família Começa a passear No Rio Paranaíba É, galera Tá interditado ainda Aquela hora eu mostrei pra vocês Mas tá um interditado lá Eu vou dar uma ida lá Naquela ponte Pra mim Fazer uma filmagem Lá Como que se encontra, né? Tá Pelo que eu vi Nas imagens De uma filmagem aí Daquele tubiário O negócio foi feio Vou mostrar ali, né? As araras Estou ouvindo ela cantar Vou mostrar as araras As araras Foi que eu vejo Umas aqui Que aqui é cheio de araras Que foi feio de araras Que foi feio de araras Que foi feio de araras Maravilha, estou no deck galera, estou no deck, deixa aquele abraço também para o meu guerreiro aí, o Hélio, o Hélio também que está acompanhando aí meus vídeos, meus vídeos não, os vídeos de vocês né, então está aí acompanhando os vídeos, é o Hélio, aquele abraço Hélio, sempre eu vejo aí seu comentário, peço para todos vocês não esquecer de deixar seu like galera, ali está o Sassá, o trailer do Sassá ali ó, água de coco, bacana, doce, maravilhosa, grande Sassá, ali é o Sassá, tomo muita água de coco, sempre quando eu paro ali tomo minhas águinhas de coco, duas, três coco, e ali está ele, e aqui ao lado do trailer do Sassá tem aqui os brinquedos, você vem com seu filho, né, vai tomar sua água de coco e deixa as crianças brincando aqui ó, tem balancinho, escorregadeira, tem um bocado de coisa aqui ó, vendo, tudo organizado, né, as crianças gostam, ali é só chegar ali ó, senta ali ó, no Sassá e vem tomar, vai tomar água de coco e deixa as crianças aí brincando, show de bola né galera, galera eu estou olhando aqui, a ponte está interditada lá, o acidente que aconteceu, né, aconteceu um acidente, a carreta bateu, pegou fogo, está interditada lá em cima da ponte, onde sempre eu faço filmagem, vou mostrar para vocês ali do deck, eu estou um pouco longe, mas eu vou puxar o zoom, né, é, para vocês verem lá os caminhões em cima da ponte, que é a divisa de Goiás com Minas Gerais, grande o Hélio, e é isso aí galera, é, sempre eu peço para vocês, não canso de pedir, deixa seus comentários, deixa seu like, é, e ativa o sininho da notificação, para todas as vezes, quando eu vim postar um vídeo, vocês, aí, é, o YouTube avisar, né, e aí, não é que nem o YouTube avisa, é quando eu postar, automaticamente já vai aparecer aí no seu celular, então, aí vocês abrem, assistem, deixem seu like, deixem seus comentários, faz aqueles comentários aí, vamos fortalecer esse canal, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, estou aqui no deck, é, agora, pelo visto, já, é, liberou, está andando lá, mesmo baixinho, mesmo devagar, começou a andar, não, tá, pronto, ó, 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 ó. É galera, quer ouvir o Paranaíba? Certo Teve um acidente em cima daquela ponte ali Mas pelo visto agora já está liberado Vou puxar o zoom para vocês verem Certo Deixar aquele abraço também para o treinador Ricardinho Aí em São Paulo, né? Ricardinho aí que é treinador aí Em São Paulo Futebol no futebol Vou tomar açaí Alô Manel, olha o espaço preto aqui Manel São Paulo é a galera Sabe, cria passo preto Aqui os passos pretos Fiquem à vontade, tudo solto Minha família Tudo brincando aí De bola Isso é muito bom Aqui é uma tranquilidade Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau